Retrospectiva BBB. Seis vezes que Boninho acusado de manipular o programa. Ao longo de 23 anos de história, Boninho foi acusado inúmeras vezes de ter manipulado o Big Brother Brasil. Durante três meses, o diretor precisa desmentir os rumores de que tenha interferido nas movimentações do jogo com conselhos aos confinados. Ou até mesmo, mexer nas votações da casa. Faltando poucas horas para a estreia do BBB 23, nós, da Metropolitana FM, reunimos uma lista com algumas acusações direcionadas à equipe do programa nas últimas cinco edições do reality show. Confira! Numa espécie de ame ou odeie, Nayara Azevedo se tornou uma das preferidas do BBB 22. A sertaneja rendeu diversos memes e momentos inesquecíveis ao reality show, porém, o convívio era um tanto complicado. A sua personalidade forte a mandou direto para o paredão contra a Artaragliari Douglas Silva. Embora todas as pesquisas apontavam a saída de Douglas Silva, Tadeu Schmidt surpreendeu todos ao revelar que a cantora teria sido eliminada do reality show com 57. 77% dos votos. Segundo o apresentador, a votação teve mais de 400 mil votos por minuto durante a exibição do programa. O anúncio revoltou parte do público, que apontou Boninho como a ter de Nayara Azevedo. Vem fazer cantoria aqui fora, escreveu em comentário nas redes sociais. A situação fez com que o público resgatasse um climão entre os famosos no show dos famosos, quadro do Domingão. Na ocasião, a cantora homenageou Sakira com a performance da música Estoy Aqui. Só que Boninho não botou fé que Nayara estava realmente cantado. Eu trouxe a letra porque eu estava olhando para ver se ela estava fazendo direito. Afirmou. Boca dura que só. Nayara Azevedo fez questão de cantar o refrão à capela. Em uma conversa com Nego Di e Artar Piccoli, Carol Conká recebeu uma chamada da produção do programa ao revelar que conversado com uma equipe no confessionário. O assunto entre os confinadores era sobre o atrito entre a rapelha e a atriz Carla Dias por ciúmes de Billy no BBB20. Se a briga fosse tão grave, eu nem o que estava. Porque eu entrei naquele confessionário e falei com pessoas lá dentro. Pessoas grandes, importantes, do programa. E falaram pra mim, a gente olha para você e vê boas qualidades. Não se resuma a uma coisa, a um dia de desequilíbrio, disse. As falas de Carol Conká serviu como gasolina para as teorias de manipulação no BBB incendia-se em as redes sociais. Embora tenha informado que a conversa era com a psicóloga, internautas acreditaram que Boninho teria aconselhado a rapper. Após Lucas penteado desistir do BBB21, Projota conversou com Boninho em uma conversa particular no confessionário. Que deveria ser mantida em sigilo, porém, foi exposta para o Brasil em um áudio vazado. Na ocasião, Boninho revelou o problema que Lucas tinha com álcool. A gente descobriu, só depois que ele estava aí, que ele tem um problema com bebida. O moleque é do bem até a hora que ele bebe. Ele omitiu da gente que ele tinha problema com bebida. A gente já estava fazendo esse movimento, essa festa era a última chance de ele se comportar. Ele é do bem, ele é um moleque e gente fina, só que a hora que bebe vira o monstro, afirmou. O intuito do diretor era apenas não permitir que Projota não o desistisse do jogo. Não julgue fora uma coisa que você colocou aí. A tua vida a gente controla aqui. Fica tranquilo, na boa, está tudo certo. Jogo que segue aí, está tudo bem, aconselhou. Fãs de Manu Gavassi acusaram o Boninho de manipular a prova do anjo após eliminação da dinâmica por infringir as regras da dinâmica. No entanto, os internautas afirmaram que a suposta regra não foi explicada em nenhum momento da prova. Não demorou muito para que a hashtag roubaram a Manu ficasse no topo dos trending topics do Twitter. A cantora foi eliminada após não segurar a caixa do produto no momento em que o botão de encerramento de prova fosse apertado. Cancela esse anjo para ontem. Fora que ele não tinha deixado claro que para apertar o botão tinha que estar segurando o produto simultaneamente, reclamou o internauta. Tiago Leifert levantou suspeitas de manipulação no prova do líder no BBB 19, antes de mesmo de o realizarem a última rodada da dinâmica. Leifert contou que Kerele Peixinho teria ganhado a prova contra Ana Calil. Kerele Peixinho e Ana estão na final dessa prova do líder. Quando terminar, a gente pede para Kerele escolher quem são as cinco pessoas que vão poder frequentar o quarto do líder. Depois disso eu chamo o Alan e falo para ele indicar alguém ao paredão. Vamos lá para a final, afirmou. Não demorou muito para que os internautas ficassem enfurecidos com o favorecimento da sister. Porque o Tiago falou que a Kerele ia ser líder antes de acabar a prova, questionou o fã do reality show. Mas não tinha acontecido a última rodada ainda, meu Deus, afirmou mais um. Para se defender, Boninho esclareceu que o público já sabia qual era a escolha que tornaria um dos confinados o vencedor da prova. Porque ela estava sentada no banco que a gente falou o tempo todo que seria o líder. Porém, mesmo assim, o público não acreditou, pois não havia como saber se Kerele Peixinho escolheria o número vencedor antes da rodada começar. O BBB18 sofreu duras críticas, principalmente, após a prova de resistência do líder que Breno e Viegas se tornaram vencedores. Os confinados teriam dormindo durante a dinâmica, o que os eliminaria automaticamente. Com duração de mais de 20 horas, a equipe de Breno e Viegas teria infringido diversas regras. Internautas afirmaram que a dupla estourou tempo para cumprir as tarefas, apertou os botões antes de finalizar as tarefas. Que muitas vezes foram realizadas incompletamente. Fique por dentro de tudo o que acontece no Big Brother Brasil. Mais hackers invadem redes sociais de Marília Miranda para aplicar o golpe do Pix. Mais participantes causam em primeiro vídeo de confinamento no hotel, não acredito. Mais vídeo de Domitila pedindo vaga para entrar no reality viraliza, me dá uma chance. Sim. Tchau.